Conhece alguém que se sente inseguro no seu relacionamento? Conhece alguém que se sente inseguro consigo mesmo e tem medo de perder as pessoas ao seu redor? Esse é o tema do episódio de hoje. E já vou te dizer que o episódio de hoje só foi possível ser gravado porque eu recebi um pedido. Na verdade, eu recebi vários pedidos aqui no canal do YouTube. Então você pode deixar os seus comentários e os seus pedidos porque eu vejo todos. E também recebi muitos pedidos na lista de transmissão que eu tenho no WhatsApp. Se você ainda não participa dessa lista, eu vou deixar aqui o número também para você mandar o seu oi lá. E sempre que tiver vídeo novo, novidades, eu mando lá pelo WhatsApp. Qual foi a pergunta que eu recebi? A Erika me mandou a seguinte mensagem. Eu gostaria de ver você falando mais sobre insegurança num relacionamento ou sobre aprender a confiar mais no outro. Sou muito desconfiada e sem ter motivo. Eu gostaria de mudar isso na minha vida. O Alessandro também me mandou uma mensagem. A minha esposa é insegura em relação às minhas amizades e fica reclamando. Então, diante de tantos pedidos, vamos falar de insegurança no relacionamento. Nós vamos falar em dois contextos. O primeiro contexto é quando você é a pessoa que se sente insegura. No segundo contexto, a pessoa que você está sente-se insegura. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre relacionamento afetivo, ciúmes, deixa aqui abaixo nos comentários a hashtag quero mais que eu volto para falar sobre isso. Tudo começa dentro de você. A insegurança, ela não está no meio externo. A insegurança está em como é que você lida com o meio externo. Então, vamos pegar aqui o pedido do Alessandro que falou que a esposa é insegura em relação às amizades. Não são as amizades, é como a esposa lida com isso. Tudo bem, tudo bem. Às vezes tem aquelas amizades assim, que você olha e fala, hum, tem alguma coisa esquisita. Mas mesmo assim, tem pessoas que lidam com isso numa boa e tem outras que ficam altamente surtadas. Conhece alguém que fica surtado com esse tipo de coisa? Já deixa aqui para mim, hashtag surtado. Exatamente, os sentimentos existem dentro de você e não fora de você. O que é que te deixa inseguro? O que é que faz você ficar extremamente, sabe assim, com a pulga, o carrapato, a colônia inteira de pulgas atrás da sua orelha? O que é que faz você se sentir inferior? Porque sim, o sentimento de insegurança está ligado ao sentimento de inferioridade. Em algum momento você olha o meio externo e pensa, aquela pessoa é melhor do que eu. Ele gosta mais de estar com aquele grupo de pessoas do que estar comigo. E aí você começa a criar uma avalanche de sentimentos negativos dentro de você. Então a primeira coisa que eu posso dizer é, para com isso. Para com isso. Isso só vai piorar. O que você precisa fazer se você se sente muito inseguro é, o que é que você tem de bom? O que é que você precisa melhorar? Desenvolva o seu autoconhecimento. Busque se desenvolver continuamente, porque se você for uma pessoa atraente, se você for uma pessoa que se gosta, uma pessoa divertida, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa com autoestima elevada. Inclusive aqui nesse canal tem um monte de vídeos sobre autoestima elevada. Eu vou deixar um aqui, ó, como me amar. E vou deixar um outro também, uma técnica da psicologia para você elevar a sua autoestima rapidamente. Você precisa cuidar de você. Quando você faz tudo isso, a sua insegurança, ela começa a diminuir, você começa a se sentir mais forte, mais seguro, e aí os seus relacionamentos melhoram. Não tem a ver com o outro mudar. Tem a ver com você progredir e se desenvolver. E não é porque você teve uma história de insegurança, uma história de ciúme que o seu futuro vai ser assim. Até coloquei aqui um quadro para nos inspirar. O futuro não é igual ao seu passado, ao menos que você viva nele. Você quer um futuro igualzinho ao seu passado? Então, continua fazendo as mesmas coisas. Não, você quer um futuro diferente? Bora mudar. Segundo contexto, você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa segura, mas a pessoa que está com você é extremamente insegura. Você não tem o poder de mudar isso nela. Só a pessoa pode fazer isso. Mas é óbvio que comportamento gera comportamento. Então, vamos imaginar que eu estou dirigindo, você me dá uma fechada, e eu faço um gesto com o meu dedo, assim, sabe? Aquele gesto. Esse meu comportamento, ele pode disparar ou não um outro comportamento em você. E também me dá um gesto daquele, sabe? Aquela dedada básica. Nos relacionamentos é a mesma coisa. O seu comportamento pode e influencia o comportamento da outra pessoa. Então, começa a refletir o que você pode fazer para contribuir para que a outra pessoa sinta-se mais segura, sinta-se com a autoestima mais elevada. Inclusive, tem um curso meu online chamado Minha Melhor Versão. Nesse curso eu trabalho relacionamento intrapessoal, você com você mesmo, relacionamento interpessoal, você com a outra pessoa e sua autoestima. Então, quem sabe aí você pega esse curso e dá de presente para a pessoa se desenvolver. Assista também o curso para você se desenvolver, porque eu vou te dizer algo muito sério. A sua carreira pode estar linda, maravilhosa. Você pode estar bem sucedido financeiramente. Se os seus relacionamentos estiverem em Miami, isso vai impactar negativamente na sua vida. Faz sentido o que eu disse? Deixa aí para mim, hashtag sim ou hashtag não. Eu quero interagir com você. Inclusive, esse canal aqui, relacionamento, autoestima, timidez, comunicação, ansiedade, depressão, tem vários conteúdos da psicologia aplicado no dia a dia. É novo? Pode se inscrever, se inscreveu, clica no sininho, porque daí o YouTube te avisa que tem vídeo novo no ar. Beijos! Aproveite esse conhecimento, esse conteúdo, desenvolva-se, tenha relacionamentos UAU, porque você nasceu para isso. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!